Uma nova operadora japonesa está a caminho e grandes novidades para 2022 foram vazadas antes da hora, incluindo até mesmo a adição de um novo campo de treinamento. Começar o ano dessa forma é bom, viu? Nesse vídeo eu vou te dar todos os detalhes desse último vazamento que rolou, mas antes eu só quero desejar a todos um excelente 2022, que esse seja um ano de prosperidade pra todos nós. E também, claro, já avisar que você precisa deixar o seu like aí abaixo pra ajudar com que o YouTube continue entregando esse vídeo pra mais e mais pessoas. Eu senti falta bastante de postar vídeos novos pra vocês e a gente já vai voltar com tudo agora com essa bomba. Então, partiu! Após muito tempo sem grandes novidades e uma enorme frustração com o estado atual do jogo, surgiu um novo vazamento indicando a nacionalidade e até a personalidade da nova defensora que deve ser japonesa. Enquanto a Ubisoft não anuncia nada a respeito de nova temporada, ano 7, nada que nos motive a ficar otimistas com o futuro do Seed, esse vazamento resolveu a situação. Pra vocês entenderem bem a história é a seguinte, agora no começo do próximo mês de fevereiro no Invitational vai rolar, além do campeonato em si, os painéis de revelação da nova temporada que chega em março e o painel de revelação de conteúdo de 2022, com retrabalhos e novidades que devem chegar ao decorrer do ano como sempre. E o principal vazamento que a gente sabe da próxima temporada por enquanto é que vem mais um defensor por aí. Mesmo com a Thorn sendo a última adição na defesa, mais uma defensora tá vindo por aí e a gente acreditava que fosse o Flubber, o novo defensor que counteraria os pixels abertos pelo maçarico do Maverick. Só que logo em seguida o Benjamin Strike, que é uma das fontes mais confiáveis de vazamentos da comunidade, ele comentou que o apelido da próxima operadora era Azami, o que levanta que ela suspeita que pudesse ser uma operadora asiática novamente. E após meses e meses, rolou um vazamento novo através do perfil R6 at Mark, ou R6 no ponto, na tradução mais simples possível. Indicando que o próximo operador seria japonês, fazendo companhia pra Ibana e pro Echo, que são os únicos japoneses da equipe Rainbow desde 2016. Logo em seguida ele liberou quatro imagens revelando essa nova defensora. O seu visual completo já parece estar pronto, já que sempre é uma das primeiras etapas de um novo operador a serem finalizadas primeiro, e ela tem essa temática bem Yakuza mesmo, com corte e traje bem característicos da Yakuza. Que inclusive, baseado na lore do Cid, não é impossível que ela seja mesmo da Yakuza, viu? Mas enfim, pelo que o ícone dela e o do seu gadget indicam, o seu gadget terá ligação com katanas, e mínima ideia de qual vai ser a utilidade ou funcionamento disso. Pra complementar, até o armamento dela vazou, contando com a SMG 9X dos russos e a escopeta ACS-12 dos italianos como opções de primária. Jiggle como secundária, e Arame Biriba como gadget secundários. De primeiro momento, parece ser um vazamento falso, ou eu mesmo bati o olho e pensei que era impossível, mas repara nos traços do visual da Azami como foi apelidada, os traços eles são muito únicos de algo que só a Ubisoft conseguiria fazer, e como tem imagens de diversos ângulos dela, o ícone do gadget é algo bem similar com o que a gente já tem hoje, tem grandes chances dessa operadora ser real. Claro, ela ainda tá em desenvolvimento, se for verdade, já que ela tá com a mesma pose que a Arune, e o seu armamento não seria muito agradável se ficasse assim no estado final, eu acho. Então tem sim coisa aí pra ser modificada até o seu lançamento, tanto que nessa altura do campeonato, a Ubisoft já deve ter convidado uns beta testers pra conferir a operadora, o que aumenta ainda mais as chances da Azami ser real e essa ser a operadora. Agora, como eles vão adaptar mais uma defensora, e qual vai ser o papel dela no jogo, e isso a gente só vai descobrir mais tarde com mais vazamentos que vão acontecer. Minha hipótese é que como o repique de atacante vai chegar, faria sentido eles utilizarem isso como justificativa pra não ter um novo atacante agora na temporada 1. Outras informações vazadas são a respeito das novidades vindo aí durante esse ano. De acordo com um tweet feito por esse perfil, toda temporada de 2022 contará com um novo operador, como já era esperado, e toda temporada trará uma arma nova ao menos, olha só. A gente pode esperar uma nova agente japonesa, que no caso é a safadinha que a gente acabou de ver, e a adição de um mapa inteiramente novo sem ser retrabalhado ou coisa do tipo. Além do mais, o retorno do passe anual como já tinha sido revelado anteriormente pelo Benjamin Strike também, e pra fechar, a transferência de contas entre console e IPC no começo do ano. E olha só, um novo campo de treinamento diferente do TDM que a gente já viu. Muita coisa que, vamos lá, já era meio óbvio que ia rolar como um agente apenas por temporada, e até a suspeita que chegasse um mapa novo e o campo de treinamento também, porque a Ubisoft mesmo já tinha meio que confirmado que eles estavam produzindo isso, então ok. O stand de tiro não sabia que já poderia chegar agora em 2022, mas baseado no momento que o jogo tá, os desenvolvedores devem estar acelerando tudo pra entregar o máximo de conteúdo possível pro jogo não morrer esse ano, né? Além do mais, a parte de transferência de contas, muita gente fica me perguntando, mesmo com diversos vídeos já confirmando que a transferência de contas e o crossplay entre Xbox e Playstation deve chegar na temporada 1 em março. A Ubisoft quando revelou o crossplay lá no ano passado, se vocês forem lembrar, eles comentaram que iam liberar primeiro pra galera do PC, aquelas plataformas que ninguém tem, e no comecinho de 2022 pro restante das plataformas. E como a temporada 2 deve ser lançada entre julho e junho, não bateria bem com esse comecinho de ano. Então é a temporada 1 mesmo. Mas agora, uma nova arma por temporada fala sério. A gente passou 3 anos de conteúdo recebendo 3, 4 armas novas no total, e só nesse ano de 2022, 4 armas novas de uma só vez? Não sei, me parece um pouco demais pra acreditar, me parece um pouco de tô otimista e tenho fé que mais armas serão lançadas, e ele comentou isso. Mesmo existindo imagens e versões de algumas armas não lançadas, como a R57 e a POF-9, por exemplo, eu não acho que a gente esteja falando da mesma Ubisoft. Claro, se isso for real, a gente vai ter um novo estilo de R6 em 2022, mas eu não contaria com isso particularmente. No geral, de primeiro momento, essas informações pareciam falsas pra mim também, mas parando e analisando com calma tem grandes chances desse conteúdo ser real e a gente receber um conteúdo grandioso esse ano. Essa parte do stand de tiro, por exemplo, ajudaria demais a gente treinar coisas diferentes, sem ser na trocação de tiro como é na caixa terrorista e como vai ser no modo TDM, que a gente vai falar mais no próximo vídeo, inclusive, relaxa. O stand de tiro já tinha sido confirmado que tava em desenvolvimento, e a Ubisoft deu um ênfase cabuloso na importância que ele vai ter no jogo. Mesmo parecendo muita coisa de uma só vez, a Ubisoft vai ter que fazer isso. O R6 chegou em um ponto que todo mundo tá sentindo que ele tá mais pra lá do que pra cá, ninguém mais tá com vontade de jogar o jogo por horas e horas como era antes. Então ter muito conteúdo novo mesmo e não só retrabalhado vai fazer um bem enorme pra saúde do jogo, e a Ubisoft sabe disso melhor do que ninguém. Eu tô bem animado pro Invitational pra ver o que eles estão preparando, o R6, eu digo e repito, tem muito potencial sim pra ser um jogo maior, só precisamos de conteúdo novo e no timing correto, um pouco de fé e uma atualização muito boa no anti-cheat atual. Por enquanto, comenta aí o que você achou dessas informações, e se você tá animado para o Rainbow Six Siege 2022. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. Mas ó, por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês, espero muito por eu contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho